E aí Qual é ele, Nicolás? Graças por 5.9 Muito forte aqui em São Paulo 5.9 mais do sinal Aqui em São Paulo Qual é ele? Ok, ok, Itália Vitor 3 Vitor Tango, Charlie Me desculpe Mauricio, é chamar de Nicola É que faz tempo Que escuto o amigo E as outras 3 estaciones De Itália que ficam acá Por essa frequência Tá bom, sempre estou acá Escutando um pouquinho e tentando Aprender um pouco de italiano Que venha ser a língua De meus bisavós De la Itália Qual é, Mauricio? Papai, ele que do é bravo, não? Itália Vitor 3 Vitor Tango, Charlie Ok, Itália Vitor 3 Uniforma Tango, Vitor Ok, Itália Vitor 3 Uniforma Tango, Vitor Ok, um momento Que o Nicola não pode repensar Passo lá muito Presento, é Arranco, um pouco E aí E aí Ok, Francisco Escuta um pouco mais baixo Que Mauricio Qual é, Francisco? Te escuto 5, 5 Com a pouca oscilação de 5, 6 E aí Um pouco mais baixo Que o Mauricio Qual é, Francisco? E aí 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 Ok, graças E aí